Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a receitinha tá muito gostosa Vou fazer uma torta de frango Só que dessa vez É de liquidificador Eu já tenho um empadão aqui Que é aquela torta de massa podre, sabe? Gente, fica muito gostosa A massa é bem macia, é muito saborosa Antes de começar a passar essa receita maravilhosa Dá aquele likezinho Se inscreve no canal E ativa as notificações, tá bom? Então vamos parar de enrolação e bora pra receita! Então pessoal, vamos começar a fazer essa torta pelo recheio Que aí a gente faz o recheio e deixa ele amornando um pouquinho Agora eu vou colocar, a panela já tá quente Uma colher de manteiga E eu sempre jogo um pouquinho de azeite pra não queimar a manteiga Porque ela queima muito fácil Derreteu a manteiga Agora eu vou colocar uma cebola picadinha Vamos esperar murchar um pouquinho Pessoal, deu uma murchadinha na cebola A gente vai colocar quatro dentes de alho, tá? Amassadinho Depois de refogar um pouquinho A gente vai adicionar um quilo de peito de frango Cozido e desfiado, tá? Misturou um pouquinho Eu vou colocar um sachê de molho de tomate Agora eu coloquei, ó, 150 gramas de azeitona picadinha Aqui tem pimentinha, colorau e sal Tudo a gosto, gente Se vocês tem costume de usar sazon, pode colocar, tá? Deu uma refogada Agora eu vou colocar uma caixinha de creme de leite Pra dar toda aquela cremosidade Pessoal, agora, ó Já desliguei o fogo O recheio tá pronto, praticamente Agora, depois do fogo desligado Vou adicionar uma latinha de milho Porque eu não gosto de colocar o milho Na hora que tá cozinhando Que tá refogando Justamente porque eu acho que ele fica ressecado depois Aí a gente mistura o milho Gente, olha como esse recheio fica cremoso Olha isso E é muito baratinho Eu acho super simples esse recheio Não tem nada demais aqui E fica muito cremoso Muito cheiroso e muito gostoso Então agora, ó Já tá pronto Agora a gente vai deixar amornar e bater a massa Vamos lá? Gente, agora vamos fazer a massa, ó Ela é super simples também Fica uma delícia A gente vai colocar três ovos Três xícaras de leite A xícara que eu tô usando é de 200 ml, tá? Uma xícara de óleo Aqui é opcional, mas eu gosto bastante É um pacotinho de queijo ralado De 50 gramas Se não quiser pôr, só coloca sal, tá? Mesmo colocando o queijo ralado Eu ponho um pouquinho, uma colherzinha de café de sal Aí a gente bate por um minutinho Aqui pessoal, bateu, ó, um minutinho Agora eu vou abrir aqui Eu abri pra mostrar pra vocês Porque eu vou bater e vocês não vão conseguir me ouvir Agora eu vou, enquanto ele bate Eu vou adicionar a farinha, tá? Aqui tem duas xícaras de farinha de trigo E uma xícara de amido de milho Que é a maisena É importante, se você não quiser usar a maisena Pode colocar três xícaras de farinha Só que eu acho essencial Porque deixa a massa muito mais fofinha e gostosa Pessoal, corrigindo Não é duas xícaras É duas xícaras e meia de farinha de trigo E uma xícara de maisena, tá bom? Então vamos lá Agora a gente vai adicionar Uma colher cheia de fermento de bolo Fermento em pó E vai misturar na colher, tá? Prontinho, misturamos o fermento Agora a gente vai colocar na forma Gente, eu esqueci de falar Mas quando começar a bater a massa Já pré-aquece o forno a 180 graus, tá? Então vamos lá Agora vamos colocar a metade da massa No fundo da forma Que eu já untei Enfarinhei Espalha assim, ó E agora a gente vai colocar o recheio Ó, espalhou bem o recheio Agora a gente vai colocar a outra parte da massa Pessoal, ó Se quiser Eu vou colocar Porque aqui a gente adora Aí eu vou jogar só um pouquinho de orégano Se não gostar Não precisa colocar, tá? Tudo ok Agora bora pro forno Que já tá pré-aquecido E aí eu falo Quanto tempo ela assou, tá? Então gente Assou em 35 minutos Mais ou menos E agora eu vou cortar Pra vocês verem como é que ficou Meu Deus do céu Essa massa tá maravilhosa Essa torta inteira tá maravilhosa Esse recheio assim Bem cremosinho Bem úmido A massa bem fofinha Por causa da maizena Muito gostosa mesmo É uma dica também Se vocês quiserem colocar Junto com esse recheio Depois colocou o recheio Colocar requeijão Capipira E ficar ainda mais gostosa Então é isso pessoal Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram Curte Compartilhe Se inscreva no canal Ativa as notificações Pra não perder nadinha E também me segue lá no Instagram Arroba Aceita um Café Que lá eu dou sempre Algumas dicas pra vocês Tá bom? Então é isso Um beijo Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau